Olá pessoal, aqui é a professora Andréia e eu pretendo resolver com vocês agora um exercício referente ao capítulo número 3, cujo título é Densidade de Fluxo Elétrico, Lei de Gauss e Divergência. Na nossa última aula presencial de eletromagnetismo, nós estudamos a teoria desse capítulo e resolvemos um exercício juntos. Se você ainda não leu a apostila teórica do capítulo 3, eu peço por favor que você leia antes de assistir a resolução desse novo exercício. Além disso, eu peço para você reler o exercício que nós fizemos juntos em sala de aula, porque os conceitos que nós usamos para resolver aquele problema vão ser úteis para compreender esse exercício de hoje. Então, leiam a apostila teórica, leiam o exercício que nós fizemos juntos em sala de aula e depois assistam a resolução desse novo exercício. Vamos, então, ler o exercício de hoje. Superfícies esféricas em R igual a 2 metros, 4 metros e 6 metros possuem densidades superficiais uniformes de carga de 20 nanocomb por metro quadrado, menos 4 nanocomb por metro quadrado e ρs0 nanocomb por metro quadrado, respectivamente. Pede-se, letra A, encontre a densidade de fluxo elétrico em R igual a 1 metro, R igual a 3 metros e R igual a 5 metros. Letra B, encontre ρs0 para que a densidade de fluxo elétrico seja nula em R igual a 7 metros. Antes de tentar resolver o exercício, vamos pensar no problema em termos físicos. O enunciado disse que existem três esferas de raios diferentes, 2 metros, 4 metros e 6 metros. E cada uma dessas esferas possui carga nas suas superfícies. Então, o enunciado falou sobre densidades superficiais de carga, que é o que nós conhecemos como ρs. Essas esferas eu vou representar aqui no desenho por circunferências. É claro que as esferas são superfícies tridimensionais, mas só para facilitar o entendimento, vamos representar elas como circunferências, simplesmente. Então, a esfera de raio menor, 2 metros, foi representada na cor azul. Ela tem ρs de 20 nanoculúmbres por metro quadrado. A esfera de raio 4 metros foi representada pela cor vermelha. E ela tem densidade superficial de carga de menos 4 nanoculúmbres por metro quadrado. E a esfera maior foi representada pela cor verde. Nós não sabemos o número que representa ρs da esfera de raio maior. Nós só temos a informação literal. O enunciado disse que a densidade superficial de carga da esfera maior vale ρs0. Para resolver o exercício, nós precisamos conhecer o valor da densidade de fluxo elétrico em diferentes regiões do espaço. No capítulo 3, nós aprendemos que a densidade de fluxo elétrico é representada pelo vetor D. Então, nós precisamos obter D em todo o espaço. Vamos obter D para a região que apresenta r menor que 2 metros, ou seja, para a região interna, a esfera é representada pela cor azul. Vamos depois obter D para a região entre 2 e 4 metros de raio, ou seja, para a região que está entre a esfera representada pela cor azul e a esfera representada pela cor vermelha. Depois, vamos calcular D para a próxima região que está situada entre a esfera de raio 4 e a esfera de raio 6. E, por último, vamos pensar também em D para a região que tem E maior que 6 metros, ou seja, para a região que está fora da esfera representada pela cor verde. Então, esse vai ser o nosso raciocínio, resolver o exercício pela análise de região por região com calma. Vamos começar pelo cálculo de D para a região com r menor que 2 metros. Essa região é a região envolvida pela esfera de raio menor. No nosso desenho, é a região interna à circunferência azul. Pela geometria do problema, nós sabemos que a solução mais adequada de gaussiana, nesse caso, é uma superfície esférica. No desenho, eu representei essa gaussiana pela linha em cor preta pontilhada na área de interesse nosso do momento, que é para r menor que 2 metros. Lembrando, então, da lei de Gauss, que diz que a integral de superfície fechada de D escalar DS é igual à carga interna, nós sabemos que a carga interna envolvida por essa gaussiana representada nesse desenho é nula. Por que é nula? Porque não existe nada carregado na região interior à esfera de raio R igual a 2 metros. Como não existe carga interna a essa gaussiana, considerada agora nessa região, nós podemos dizer com certeza que o D vale zero. Então, justificando a resposta, nós podemos dizer que como não há carga envolvida pela gaussiana na região R menor que 2 metros, D vale zero nessa região. Então, a resposta da primeira parte da letra A, que perguntava o valor de D para o raio R igual a 1, já está pronta. R igual a 1 é uma região interna à esfera de raio R igual a 2, logicamente. Não existe carga interna nessa região e, consequentemente, a densidade de fluxo elétrico D é zero. Bom, vamos passar agora para uma segunda parte do exercício, que está relacionada à obtenção do vetor D para a região com R entre 2 e 4 metros. Então, olhando aí o nosso desenho esquemático, nós sabemos que a nossa área de interesse agora é a região que está entre a circunferência azul e a vermelha. Mais uma vez, vamos escolher uma gaussiana esférica. E onde que nós colocamos a gaussiana esférica? Colocamos sempre na região que nos interessa, na região que nós queremos obter o D. Então, vamos colocar essa gaussiana, que eu representei pelo tracejado em cor preta, na região com R entre 2 e 4 metros. Escrevendo aqui novamente a lei de Gauss, nós sabemos que a integral superfície fechada de D escalar Ds é igual à carga interna total envolvida pela gaussiana. No caso anterior, a carga interna total envolvida pela gaussiana era nula, porque como a gaussiana tinha raio menor que 2, ela não estava envolvendo nenhum tipo de carga. Então, nós concluímos que a carga interna dela era zero e, consequentemente, D era zero. Qual que é a diferença do caso anterior para agora? Agora, a nossa gaussiana envolve carga. Como que eu sei que ela envolve carga? A nossa esfera representada pela cor azul, ela tem densidade superficial de cargas, né? Ela tem carga na superfície dela. Foi dito no exercício que o valor de Rho S da esfera de raio R igual a 2 é 20 nCm². Ou seja, essa gaussiana desenhada em linha tracejada, ela está envolvendo a carga que existe na superfície da esfera representada em azul. Então, como que eu calculo a carga total envolvida pela gaussiana? Ora, se a esfera azul tem uma distribuição superficial de cargas, nós podemos fazer a integral de superfície do Rho S, Ds da esfera azul para poder obter a carga total envolvida pela gaussiana. Então, mais uma vez aí, a integral de superfície de D escalar, Ds, é igual à integral de superfície de Rho S, Ds. Vamos falar daqui a pouquinho sobre os dois membros dessa equação, só para ver se a gente entendeu com clareza o que significa cada uma dessas duas integrais, do lado esquerdo e do lado direito da equação. Antes, vamos só nos atentar para o fato de que é fácil a gente descobrir, pela geometria do problema, que o vetor D, nesse caso, ele tem direção e sentido de AR. O AR, que é o vetor unitário em coordenadas esféricas, ele representa a direção e o sentido do nosso vetor D nesse problema, já que nós estamos trabalhando aí com essa geometria. Então, ao invés de escrever simplesmente D, a partir de agora, no lugar de D, eu vou escrever DRAR, ou seja, é um número DR que eu estou procurando, que eu sei que está na direção e sentido do vetor AR. Continuando, então, aqui na nossa equação, no lugar do D, eu coloquei o DRAR, escalar Ds. Quem que é o Ds? O Ds é todo esse termo aqui. Da onde que eu tirei esse Ds? Esse Ds é tabelado, eu tirei a tabela do capítulo 1. É o elemento diferencial de superfície para coordenadas esféricas que tem direção e sentido de AR. Então, esse é o nosso Ds. E do outro lado da equação, eu deixei a integral de superfície de Rho S, Ds. O valor de Rho S nós conhecemos. Foi dito no enunciado que o Rho S da esfera de raio é igual a 2. Vale 20 nanoculombe por metro quadrado. Então, é esse valor aqui. Agora, vamos ver se a gente consegue entender o significado físico do termo, dos dois membros dessa equação, do termo à esquerda e à direita da equação. Bom, o termo da esquerda, ele representa a integral de superfície da gaussiana pontilhada na cor preta. Então, nós estamos fazendo uma integral de superfície da gaussiana, dessa superfície imaginária, que tem raio entre 2 e 4 metros e que está representada ali no desenho pelo pontilhado de cor preta. Esse é o significado da integral da parte da equação à esquerda. Qual que é o significado da integral da parte da equação à direita? Essa integral, ela representa a carga, ela representa o cálculo, na verdade, da carga interna total da gaussiana, envolvida pela gaussiana. Então, qual que é a carga total envolvida pela gaussiana nesse caso? É a carga que está sobre a superfície da esfera representada em azul. Por isso que nós vamos fazer aqui uma integral de superfície para a esfera de raio igual a 2 para a gente poder obter a carga interna total da gaussiana. Então, esse é o significado físico das duas partes da equação aí. Agora, eu deixei aqui escrito na tela, mais uma vez, o significado físico das duas partes da equação. E agora, a gente vai fazendo os desdobramentos matemáticos para poder calcular essas integrais e chegar no valor de d. Bom, na integral de superfície do lado da esquerda, nós temos que fazer um produto escalar entre a R e a R. A R escalar a R vale 1. A R escalar a R vale 1. Por isso que o primeiro membro da equação ficou escrito como dr, R ao quadrado, seno de teta, d teta, d fim. Bom, do outro lado da equação, eu substituí o valor de R por 2 aqui. Por que eu substituí o valor de R por 2? Porque eu estou calculando a carga interna da esfera representada em azul. Então, eu preciso jogar o raio dessa esfera para obter a carga que está ali na superfície dessa esfera, que é a carga interna total envolvida pela Gaussiana. Nós temos que ter bastante atenção no significado físico daquilo que a gente está fazendo para a gente poder compreender o exercício como um todo. Continuando, eu separei aí as integrais que temos em d teta e d φ dos dois lados. Como nós estamos integrando em esferas e nós temos uma integral de d teta e d φ dos dois lados, nós podemos cortar essas integrais, né? Sem problema nenhum. Então, cortando a integral, o que sobra isolando o dr é 80 dividido por R ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9. Esse é o termo dr. Vamos terminar o exercício, essa parte do exercício, escrevendo o valor de d como um vetor. Como nós sabemos que d está na direção de a r, podemos escrever que d é 80 sobre r ao quadrado na direção de a r, nanocólomo por metro quadrado. Bom, o exercício está perguntando na letra A o valor do vetor d para r igual a 3 metros. Essa expressão que nós acabamos de obter aqui pelas integrais, ela é uma expressão genérica. Nós não substituímos o r desse lado aqui da equação por nada. Por que nós não substituímos ele por nada? Deixamos ele literal, porque essa gaussiana pode ter qualquer valor de r entre 2 e 4 metros. Por isso que nós deixamos ele aqui literal, para a gente poder obter a expressão de d em função de r. Volto a dizer que esse r a gente substituiu por 2, para poder calcular a carga interna total envolvida pela gaussiana. Que é a carga que estava na esfera representada em azul. Se o exercício quer saber o valor de d para r igual a 3 metros, basta substituir esse r da expressão de d por 3. Então, substituindo aqui por 3, a gente tem o valor de d para r igual a 3 metros. Deu 8,8889 a r, nanocólomo por metro quadrado. Então, nós acabamos de finalizar a segunda parte do exercício, que era obter o d para a região com r entre 2 e 4 metros. Terceira parte do exercício, então, nós vamos começar agora a pensar no cálculo de d para a região com r entre 4 e 6 metros. Mais uma vez, todas as análises que nós fizemos anteriormente, são válidas para agora. É exatamente o mesmo procedimento. O que vai mudar agora? Vai mudar o local onde nós posicionamos a gaussiana. A gaussiana, mais uma vez, é uma superfície esférica. Essa esfera agora, ela vai ter um raio qualquer, ela vai ter um r qualquer, que está entre 4 e 6 metros. No nosso desenho, a gaussiana agora, ela foi colocada na região entre a circunferência vermelha e a verde. Ela foi colocada aí, mais uma vez, com esse tracejado em preto. As análises que nós vamos fazer agora, seguem o mesmo raciocínio que nós fizemos antes. Então, usando mais uma vez a lei de Gauss, nós sabemos que a integral de superfície de d escalar ds é igual à carga interna. Quem que é a carga interna envolvida pela gaussiana agora? Agora, a gente tem que pensar em quem que é a carga interna envolvida pela gaussiana. Essa gaussiana, ela está envolvendo tanto a esfera de raio R igual a 2, a azul, quanto a esfera de raio R igual a 4, a vermelha. Todas as duas esferas, tanto a azul quanto a vermelha, elas têm carga. Então, essa gaussiana nossa, que está entre R, entre 4 e 6 metros, ela envolve uma carga interna que deve ser representada pela soma da carga da superfície esférica azul e da superfície esférica vermelha. Mais uma vez, o nosso vetor d, ele vai ser representado como drar, seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos antes. Então, colocando aqui a integral de superfície de d escalar ds, é o mesmo ds que nós pegamos anteriormente, tabelado, que tiramos a tabela lá do capítulo 1. Isso vai ser igual à carga interna envolvida pela gaussiana. Essa equação vai ser escrita agora dessa forma. Vamos analisar cada um desses termos. Bom, o lado da esquerda da equação, mais uma vez, é a integral da superfície da gaussiana, que está pontilhada na cor preta. O outro lado, o lado direito da equação, é a carga interna envolvida pela gaussiana. Agora, eu fiz uma soma de duas integrais de superfície. Eu somei a carga interna envolvida pela gaussiana referente à carga da esfera de raio R igual a 2, representada pela cor azul. E eu somei também com a integral de superfície da esfera de raio igual a 4, representada na cor vermelha. Por isso que aqui eu coloquei essas duas parcelas para somar a carga interna total envolvida pela gaussiana. Então, a superfície que tem raio R igual a 2 tem o Rho S de 20 nan, igual a gente já falou no caso anterior. E a superfície que tem o raio R igual a 4, ela tem um Rho S, uma necessidade superficial, de menos 4 nan. Então, eu somando essas duas parcelas, eu obtenho a carga interna total envolvida pela gaussiana. Coloquei, então, mais uma vez a equação que nós acabamos de discutir na tela anterior. Agora, nós vamos continuar os cálculos. Na primeira parte da equação, do lado esquerdo dela, temos que fazer mais uma vez o produto escalar, a R escalar a R, que nós sabemos que resulta em 1. Esse R aqui, dessa parte da equação, eu não vou substituir ele por nada. Eu vou deixar ele genérico. Por quê? Porque essa gaussiana, ela pode ter qualquer raio dentro dessa região de 4 e 6 metros. Então, nós deixamos genérico para obter o valor de D em função de R. Agora, do outro lado, do lado direito da equação, esse R aqui eu substituí por 2 para obter a carga total que estava na esfera representada em azul. E esse R da segunda parte aqui, eu substituí por 4. Por que que eu substituí por 4? Para eu poder calcular a carga total contida na esfera representada em vermelho no desenho. Então, aqui embaixo, o R do primeiro membro ficou genérico, porque se trata do R da gaussiana. Esse R aqui foi substituído por 2, para a gente obter a carga total da esfera azul. E esse R aqui foi substituído por 4, para a gente obter a carga total da esfera vermelha. Continuando os cálculos, agora vira matemática, separando aí os membros da integral. Então, como nós estamos fazendo integral de superfícies esféricas, nós podemos cortar, em todos os membros apareceu essa integral do seno de θ dθ, e a integral de dφ. Então, podemos cortar todos os termos aí. Sombrando, arranjando aqui, matematicamente, foi sobra da equação, isolando o valor de dr, nós obtivemos que o dr vale 16r²n. Escrevendo na forma de um vetor, para a região com raio R entre 4 e 6 metros, a gente tem o vetor d escrito na forma de 16 sobre r², na direção de a R, nanocúlogo por metro quadrado. Essa equaçãozinha, esse valor de d que nós acabamos de obter aqui, ele vale para qualquer raio R que esteja nessa região aí delimitada por 4 e 6 metros. Aí está o resultado que nós obtivemos. A letra A do exercício, ela perguntava o valor do vetor d para a R, o raio valendo 5, então basta eu substituir esse R aqui por 5, e aí a gente obtém um vetor d de 0,64 a R, nanocúbio por metro quadrado, em R igual a 5 metros. Então, dessa forma, calculando o d em várias etapas, nós conseguimos responder toda a letra A, que ela perguntava o valor do vetor d para R igual a 1 metro, para R igual a 3 metros e para R igual a 5 metros. Então, nós fizemos a análise em três etapas diferentes e aqui terminamos de responder a letra A. Porém, o exercício não terminou, porque tem ainda a letra B. Para responder a letra B, nós vamos agora analisar a região com raio R maior que 6 metros. Então, vamos imaginar como que vai ser o cálculo de D para essa região com R maior ou igual a 6 metros. Olhando no desenho aí, a gaussiana agora continua sendo esférica, só que o raio dela é maior que 6 metros. Ou seja, essa gaussiana está envolvendo todas as outras esferas. Está envolvendo a esfera azul, a vermelha e a verde. Então, lembrando mais uma vez da lei de Gauss, esse desenvolvimento inicial é idêntico ao que nós fizemos na análise das outras regiões. Então, nós temos que a integral de superfície de D escalar Ds é igual à carga interna envolvida pela gaussiana. E nesse caso agora, olhando aqui, essa carga interna, ela virou, na verdade, a soma de três termos diferentes no segundo membro da equação. Por que que virou a soma de três membros diferentes? Ora, agora, como a nossa gaussiana envolve a carga total da esfera azul, da esfera vermelha e da esfera verde, nós temos que somar essas três parcelas para obter, logicamente, a carga total envolvida pela gaussiana. Então, o primeiro membro aqui da equação não mudou, é o mesmo que nós usamos nos casos anteriores. O segundo membro mudou porque a carga interna envolvida pela gaussiana mudou. Mais uma vez, no primeiro termo, fazemos a R escalar a R que dá 1. Essa representa, então, a integral de superfície da gaussiana pontilhada na cor preta. Aqui nós temos a carga interna da gaussiana representada só pela esfera de cor azul. Aqui é a carga interna da gaussiana representada pela esfera de cor vermelha. E aqui é a carga interna representada pela esfera de cor verde. Somando essas três parcelas, nós temos a carga total envolvida pela gaussiana. Vamos continuar, então, fazendo essas contas. Conforme nós já comentamos, esse R desse lado da equação, nós não substituímos por nada, deixamos o R genérico para obter o D em função de R, para qualquer R maior que 6 metros, que é essa região que nós estamos analisando. Agora, esse R aqui eu substituí por 2 para obter a carga da esfera representada em azul. Esse R aqui eu substituí por 4 para obter a carga da região vermelha. E esse R aqui eu substituí por 6 para obter a carga da esfera representada em verde. Fazendo, então, os desdobramentos matemáticos, a gente pode encontrar, a gente pode chegar no valor do cálculo de D para essa região R maior que 6. Qual foi o nosso único problema? O enunciado do exercício não deu um número para representar o valor de Rho S para a esfera de raio R igual a 6. Ele deixou literal. Ele deixou Rho S igual a zero. Vamos deixar, então, literal por enquanto. Aqui está a separação da integral. Mais uma vez, estamos integrando esferas. Todas as parcelas, todos os membros da equação ficaram dependendo dessa integral de seno de θ, dθ e integral de dφ. Então, nós podemos cortar todos esses termos, porque aparecem todos, né, termos. Fazendo o arranjo matemático, nós obtivemos esse valor de dr. Conforme nós dissemos, então, o valor de dr está dependendo do valor de Rho S zero, que é a densidade superficial de cargas da esfera que tem raio R igual a 6. Qual que é a informação que o exercício forneceu na letra B? Na letra B, ele pediu para a gente calcular o valor do Rho S zero para que a densidade de fluxo elétrico seja nula em R igual a 7 metros. Então, ele quer que d seja zero em R igual a 7 metros. Então, com essa informação, dá para a gente obter o valor de Rho S zero. No lugar de d, eu coloco zero e substituo esse R aqui por 7, né, porque eu quero que, para o R igual a 7, o D se anule, o D zero. Agora, virou uma equaçãozinha, né, simples, matematicamente, de resolver. Aplicando aí conceitos básicos da matemática, a gente consegue isolar o valor de Rho S zero e encontrar Rho S zero igual a menos 0,4444. Então, para a gente poder responder a letra B, a gente pode dizer que a densidade superficial de carga da esfera de raio R igual a 6 metros é igual a menos 0,4444 nanocôlombre por metro quadrado. E assim, a gente consegue finalizar o exercício. Nós dividimos ele, então, em várias etapas, calculamos de forma cautelosa para cada uma das regiões e obtivemos aí tudo que estava sendo perguntado pelo exercício. Bom, o que eu sugiro que vocês façam agora? O capítulo 3, ele é um capítulo bem abstrato, então, é importante uma atenção renombrada a ele. Então, eu sugiro que vocês, depois de assistir a resolução desse exercício, que vocês peguem a apostila de exercícios resolvidos e vão ver os exercícios que estão lá a respeito do capítulo número 3. Para vocês poderem estudar, entrar mais em contato com o conteúdo do capítulo 3 e depois tirar as dúvidas comigo. Até mais! Tchau! Tchau!